Fui ao cinema no domingo Bocadinhos um ao outro, por amor a gente fez Um filme tão acalorado, que um botão mal apertado desapertou-se de vez Abriu-se a blusa dela, seu biquinho vi então Não olhei mais para o ecrã, até ao fim da sessão Meu coração fez bum bum ai fez, bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena no escurinho do cinema Ela de biquinho ao léo Meu coração fez bum bum ai fez, bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena no escurinho do cinema Ela de biquinho ao léo Mas que linda matiné E eu passei juntinho dela Na plateia bem sentado Vendo ali mesmo a meu lado O lindo biquinho dela Foi a fita mais bonita Que na vida eu já vi Porque também foi ator E o Oscar foi para mim Meu coração fez Bum bum ai fez Bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena No escurinho do cinema Ela de biquinho ao léu Meu coração fez Bum bum ai fez Bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena No escurinho do cinema Ela de biquinho ao léu Meu coração fez Bum bum ai fez Bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena No escurinho do cinema Ela de biquinho ao léu Meu coração fez Meu coração fez Bum bum ai fez Bum bum ai fez E fui ao céu Quando vi aquela cena No escurinho do cinema Ela de biquinho ao léu Não escurriu ao léu Não escurriu ao léu Não escurriu ao léu Não es um Vais partir Mas eu não guardo o rancor Vais partir Mas não te deixo de amar É assim Mesmo a perder teu amor Tu para mim Nunca perdes teu lugar E quando quiseres voltar Estou aqui Quando quiseres chorar Estou aqui Se esse amor acabar E não tivesse para onde ir A porta não se vai fechar Eu estou aqui Ser feliz Se outro amor encontrares Ser feliz É o que desejo mais Mas se o fim Em alguma noite vier Pensa em mim O amigo que não se vai E quando quiseres voltar Estou aqui Quando quiseres chorar Estou aqui Se esse amor acabar E não tiveres para onde ir A porta não se vai fechar Eu estou Eu estou aqui E quando quiseres E quando quiseres voltar E quando quiseres voltar Estou aqui E quando quiseres chorar Estou aqui Se esse amor acabar Se esse amor acabar E não tiveres para onde ir A porta não se vai fechar Eu estou aqui E quando quiseres voltar Quando quiseres voltar Estou aqui Estou aqui Quando quiseres chorar Estou aqui Estou aqui Se esse amor acabar E não tiveres para onde ir A porta não se vai fechar Eu estou aqui A porta não se vai fechar Eu estou aqui Eu estou aqui Quando a nossa canção Quando a nossa canção toca Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto cá dentro Do meu coração Quando a nossa canção toca Eu estou aqui Ai é amor Que sinto cá dentro Do meu coração Eu estou aqui Eu estou aqui Ai é amor Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto se toca A nossa canção Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto cá dentro Do meu coração Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto se toca A nossa canção Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto cá dentro Do meu coração Do meu coração Ai é amor Ai é amor Ai é amor Que sinto se toca A nossa canção Ai é amor Que sinto se toca A nossa canção Ai é amor Ai é amor Ai é amor Ai é amor Os meus lábios Nos teus lábios Nos teus lábios Os teus lábios São a minha tentação Tentação Os teus beijos são desejos Que me embala o coração Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Os teus beijos são paixão São paixão São um sonho tão profundo Tão profundo Quando fico nos teus lábios Nos teus lábios É o mais doce beijo do mundo Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Quero darte mais de mil Mais de mil Mil beijos na tua boca Aquecer-te nos meus braços E depois deixar-te louca Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Não consigo viver Sem te amar Sem te ter Eu não consigo Já tentei-te esquecer E minha vida viver E minha vida viver Mas não consigo O inverno chegou E o verão não voltou Por não estares comigo O sol só vai brilhar Se o teu amor voltar Sem ti não consigo A quem eu amo Meu amor eu confesso És tu Por quem eu chamo Meu amor és tu e só tu A quem adoro Meu amor eu confesso És tu Por quem eu choro Meu amor és tu e só tu Eu de tudo já fiz Para sem ti ser feliz Mas não consigo Não adianta tentar o passado apagar Eu não consigo Eu não consigo Esquece o que se passou Pois tudo em mim mudou Vem ter comigo O sol só vai brilhar Se o teu amor voltar Sem ti não consigo A quem eu chamo Meu amor eu confesso És tu Por quem eu chamo Meu amor és tu e só tu A quem adoro Meu amor eu confesso És tu Por quem eu choro Meu amor és tu Meu amor és tu e só tu Meu amor és tu Meu amor és tu e só tu A quem adoro Meu amor eu confesso És tu Por quem eu choro Meu amor és tu e só tu Minha vida sem ti amar É um rio sem ter leito Tu és o meu paraíso O amor que eu preciso Vives dentro do meu peito Minha vida sem te amar É pecado sem perdão Teu sorriso tem amor Teu abraço tem calor Tuas carícias são paixão Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Tu vives dentro de mim Vou amar-te até ao fim És a luz do meu olhar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Quero ser teu corpo ardente O teu amor presente Guardo o teu respirar Minha vida sem te amar Minha vida sem te amar É o sorriso que eu perdi És o meu amanhecer O azul que eu quero ter Do céu que vem de ti Minha vida sem te amar É uma noite sem luar É uma noite sem luar Tu és fonte de magia Minha doce fantasia Ilumina o meu olhar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Tu vives dentro de mim Vou amar-te até ao fim És a luz do meu olhar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Quero ser teu corpo ardente O teu amor presente Guardo o teu respirar Eu não vivo sem te amar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Tu vives dentro de mim Vou amar-te até ao fim Vou amar-te até ao fim És a luz do meu olhar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem te amar Quero ser teu corpo ardente O teu amor presente Guardo o teu respirar Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem teus beijos Eu não vivo sem teus beijos Conceição Conceição é o teu nome de santa Conceição é o teu nome de mãe Conceição tu és a mais bela flor Que perfuma com amor O meu coração Conceição é o teu nome de santa É o teu nome sagrado Senhora do meu destino Eu sigo o teu caminho De rosas perfumado Conceição é o teu nome É o teu nome sagrado És a luz que me ilumia A estrela que me guia Teu nome seja louvado Santa Mãe Conceição é o teu nome de santa Conceição é o teu nome de mãe Conceição é o teu nome de santa 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 Conceição é o teu nome É o teu nome sagrado Senhora do meu destino Eu sigo o teu caminho De rosas perfumado Conceição é o teu nome É o teu nome sagrado És a luz que me alunia A estrela que me guia Teu nome seja louvado Santa Mãe A estrela que me guia Guardo no meu peito Este amor só para ti E as recordações do dia em que eu te conheci Quem me dera ter Agora há sorte de te ter Para te dizer Que eu só vivo para ti Volta E este amor será só teu Volta 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 para mim Volta Volta Para o amor que há no meu peito Volta Volta para mim Não posso Não posso negar Que eu errei no meu passado Mas posso provar Que eu agora estou mudado Acredita que hoje eu tenho Muito para te dar de mim Volta por favor Que eu não vivo sem ti Volta 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 E este amor será só teu Volta 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 para mim Volta 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 Para o amor que há no meu peito Volta 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 para mim Volta 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 E este amor será só teu Volta Volta, volta para mim Volta, volta para o amor que há no meu peito Volta, volta para mim És bom, bom, bem, bom És bom, bom, bem, bom O teu corpo é um bombom Uma doce tentação Com ele sonho dia e noite perdido de paixão O teu corpo é um bombom Que se eu fosse um pintor Pintaria um quadro com tintas de amor És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom És um docinho gostoso de se comer És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom Para toda a vida este docinho eu quero ter O teu corpo é um bombom Que me faz água na boca Eu só penso dia e noite em deixar-te louca O teu corpo é um bombom Que eu quero saborear Se te entregares a mim toda a vida vou-te amar És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom És um docinho gostoso de se comer És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom Para toda a vida este docinho eu quero ter És um bombom, bem, bom 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 És um docinho gostoso de se comer És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom Para toda a vida este docinho eu quero ter És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom És um docinho gostoso de se comer És um bombom, bem, bom És um bombom, bem, bom Para toda a vida este docinho eu quero ter É um bombom, bem, bom É um bombom, bem, bom Teu olhar me faz sonhar Também diz que eu vou chorar Mesmo assim eu sei que vou Eu vou te amar Mesmo que o mundo não queira Amor de qualquer maneira Cada hora, cada dia Eu vou te amar Juro que só penso em ti Tu vives dentro de mim Cada hora, cada dia Eu vou te amar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar Mesmo sabendo que às vezes vou chorar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar E eu vou te amar Haja ao que houver Meu amor Eu vou te amar Juro que é a ti que eu quero Todo o tempo eu te espero Cada hora, cada dia Eu vou te amar Tu nem sempre dás valor À beleza deste amor Mesmo assim eu sei que vou Eu vou te amar Eu vou te amar Juro que só penso em ti Tu vives dentro de mim Cada hora, cada dia Eu vou te amar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar Mesmo sabendo que às vezes vou chorar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar Haja ao que houver Haja ao que houver Meu amor Eu vou te amar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar Mesmo sabendo que às vezes vou chorar Mesmo sabendo que às vezes vou chorar Em cada hora, em cada dia Eu vou te amar Haja ao que houver Meu amor Eu vou te amar 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 Provei Eu vou te amar Foi tão bom Eu vou te amar 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 Meu amor És tu e só tu A quem adoro Meu amor Eu confesso És tu Por quem eu choro Meu amor És tu e só tu A quem adoro A quem adoro Meu amor Eu confesso És tu Por quem eu chamo Meu amor És tu e só tu A quem adoro Meu amor Eu confesso És tu Por quem eu choro Meu amor Meu amor És tu e só tu Es bom É bom É bom É bom É bom É bom É bom O teu corpo é um bombom Uma doce tentação Com ele sonho dia e noite perdido de paixão O teu corpo é um bombom Que se eu fosse um pintor Pintaria um quadro com tintas de amor És um bombom bem bom És um bombom bem bom Tens um docinho gostoso de se comer És um bombom bem bom Para toda a vida este docinho eu quero ter És um bombom bem bom És um bombom bem bom Tens um docinho gostoso de se comer És um bombom bem bom Para toda a vida este docinho eu quero ter És um bombom bem bom És um bombom bem bom Tens um docinho gostoso de se comer És um bombom bem bom És um bombom bem bom Para toda a vida este docinho eu quero ter Os meus lábios nos teus lábios São a minha tentação Os teus beijos são desejos Que me embalam o coração Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Quero dar-te mais de mil Mais de mil Mil beijos na tua boca Na tua boca Aquecer-te nos meus braços Nos meus braços E depois deixar-te louca Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Gosto muito dos teus beijos Quero sempre mais e mais Toda a vida vou querer Nos teus beijos me perder Porque te amo demais Guardo no meu peito Este amor só para ti E as recordações Do dia em que eu te conheci Quem me dera ter Agora há sorte de te ter Para te dizer Que eu só vivo para ti Volta 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 E este amor será só teu Volta 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 para mim Volta 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 Para o amor que há no meu peito Volta 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 para mim Eu só penso em ti Vá para onde vou Volta 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 para mim Volta para mim